Ei Deus, como é que tá aí em cima? Eu tô juntando as mãos, tô fechando os meus olhos Já me ajoelhei pra gente conversar É que eu tô com medo de me machucar Eu tô gostando de alguém que me fez bem Eu só queria saber se ela também Mande um sinal Se eu tô amando a pessoa certa Se eu vou ser feliz ao lado dela Eu tô com medo de amar e no final da merda Mande um sinal Se eu tô amando a pessoa certa Se eu vou ser feliz ao lado dela Eu tô com medo de amar e no final da merda Que seja feita a sua vontade Independente do que escolher vou ficar bem Eu tô gostando de alguém que me fez bem Eu só queria saber se ela também Mande um sinal Se eu tô amando a pessoa certa Se eu vou ser feliz ao lado dela Eu tô com medo de amar e no final da merda Mande um sinal Se eu tô com medo de amar e no final da merda Que seja feita a sua vontade Independente do que escolher vou ficar bem Amém 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 Mulher só presta surtada Daquelas que diz até o horário que o homem pode sair de casa Mais um do repertório do Ferinha Eu tô pegando quem tá doida De onde você tira essas ideias Eu tô escondendo quem tá louca Eu não preciso disso que conversas Pega aí meu celular Senha 1508 O dia em que eu te vejo em namoro Pode procurar de cavarrabo que não vai achar E aí, cansou de procurar? Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra porque Deus não inventou Duas dessa Bora meu parceiro Jonas Esticado É o nome da fera Eu tô pegando quem tá doida De onde você tira essas ideias Eu tô escondendo quem tá louca Eu não preciso disso que conversas Pega aí meu celular Senha 1508 O dia em que eu te vejo em namoro Pode procurar de cavarrabo que não vai achar E aí, cansou de procurar? Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra porque Deus não inventou Duas dessa Eu sei que a gente terminou Que não estamos bem Você distanciou e eu também E superar não tá sendo fácil pra ninguém Não adianta tirar roupa em cima de outras camas Beijar a boca de alguém que não ama Só pra se satisfazer A intenção de preencher um vazio Que nunca vai se preencher Dois perdidos no quarto fazendo amor Completamente luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz Dois perdidos no luz O quarto fazendo amor Completamente luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz Na de som ferinha meu bem Pra tocar no seu coração e no paredão Não adianta tirar roupa em cima de outras camas Beijar a boca de alguém que não ama Só pra se satisfazer Só pra se satisfazer A intenção de preencher um vazio Que nunca vai se preencher Dois perdidos no luz O quarto fazendo amor Completamente luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz O quarto fazendo amor Completamente luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz O quarto fazendo amor O repertório mais apaixonado do que nunca Mais uma briga boba Com xingamento e dedo na cara Não tem como evitar As merda que fala no auge da raiva Se eu tivesse evitado Há um minuto atrás Talvez você não quisesse Talvez a gente ainda fosse um casal Mas Você se foi pra nunca mais É que o meu pra sempre Foi embora pra sempre Mas não põe na balança Alguém que termina relacionamento De cabeça quente Esquece os fatos e pensa um pouco mais Esquece os fatos e pensa um pouco mais Mais na gente Mais na gente Mais na gente Mais na gente Alô meu bem Talvez você não quisesse Talvez a gente ainda fosse um casal Mas Você se foi pra nunca mais É que É que o meu pra sempre Foi embora pra sempre Foi embora pra sempre Foi embora pra sempre Mas não põe na balança Alguém que termina relacionamento De cabeça quente Esquece os fatos e pensa um pouco mais Mais na gente Na gente Na gente Do nada ela manda mensagem dizendo que quer me encontrar Eu vou só pra te beijar Ela sabe que me tem nas mãos Ela é o vamo e eu bora Já pegou Tá sabendo O meu sim é resposta Pode muito se acabar lá fora É só me chamar que eu vou a qualquer hora Ah, se dez vezes você me chamar E dez vezes o meu pneu furar Eu vou correndo Eu vou correndo te encontrar Se cair meteoro no mar E a cidade inteira lagar Eu vou nadando te encontrar Pode muito se acabar lá fora É só me chamar que eu vou a qualquer hora Pode muito se acabar lá fora É só me chamar que eu vou a qualquer hora Do nada ela manda mensagem dizendo que quer me encontrar Eu vou só pra te beijar Ela sabe que me tem nas mãos Ela é o vamo e eu bora Já pegou Tá sabendo O meu sim é resposta Pode muito se acabar lá fora É só me chamar que eu vou a qualquer hora Ah, se dez vezes você me chamar E dez vezes o meu pneu furar Eu vou correndo te encontrar Se cair meteoro no mar E a cidade inteira lagar Eu vou nadando te encontrar Pode muito se acabar lá fora É só me chamar que eu vou a qualquer hora Pode muito se acabar lá fora É só me chamar que eu vou a qualquer hora Agora posta aí Posta que você chora ouvir de ferinha A essa hora deve tá se arrumando pra sair Escolheu a melhor roupa caprichou na maquiagem Maquiando a sua saudade Pode atuar Postando aí pra todo mundo ver Mas cê não posta a sua verdade Tá inventando a vida nos stories que não é realidade Agora posta aí As quinze ligações de madrugada Sua só tô chorando Seus eu te amo Falando que tá sentindo minha falta Agora posta aí As quinze ligações de madrugada Sua só tô chorando Sua só tô chorando Seus eu te amo Falando que tá sentindo minha falta Você não pode pra nada Pode atuar Postando aí Postando aí Postando aí pra todo mundo ver Mas cê não posta a sua verdade Tá inventando a vida nos stories que não é realidade Agora posta aí As quinze ligações de madrugada Sua só tô chorando Sua só tô chorando Seus eu te amo Falando que tá sentindo minha falta Agora posta aí As quinze ligações de madrugada Sua só tô chorando Seus eu te amo Falando que tá sentindo minha falta Você não posta nada Seus eu te amo Seus eu te amo Seus eu te amo Onde anda Ninguém sabe Ninguém viu Não teve briga Perdo na cara Cê não fala mal de mim Nenhuma vez Cê não tá sabendo Seus Vai me faz mal Me faz ter raiva de você Eu só preciso de um erro seu Me ajuda a te esquecer Vai me faz mal Me faz ter raiva de você Coloca seu beijo pra jogo Vai mete o louco Mas faz pra eu saber Facilita aí Tá fácil pra você Mas não tá sendo pra mim Facilita a vida do ferinha, meu bem Esse é pra tocar no coração Não teve briga Perdo na cara Cê não fala mal de mim Nenhuma vez Você não tá sabendo Sereis Vai me faz mal Me faz ter raiva de você Eu só preciso de um erro seu Me ajuda a te esquecer Vai me faz mal Me faz ter raiva de você Coloca teu beijo pra jogo Vai mete o louco Mas faz pra eu saber Vai me faz mal Me faz ter raiva de você Só preciso de um erro seu Me ajuda a te esquecer Vai me faz mal Me faz ter raiva de você Coloca teu beijo pra jogo Coloca teu beijo pra jogo Vai mete o louco Mas faz pra eu saber Facilita aí Tá fácil pra você Mas não tá sendo pra mim Facilita aí Tá fácil pra você Mas não tá sendo pra mim Minha filha Fingi que superou tá na moda Mas se meu privado falasse Beijinho Beijinho A gente não se acerta assim Na briga tem dois lados certos Eu não ligo, cê não liga Dois querendo, ninguém manda um quero É assim É assim Duas bocas falando Ninguém quer se ouvir É assim De tanto faz em tanto faz se faz um fim Quando a gente bloqueia chorando Quando a gente termina gostando Saudade vem e a gente ignora Fingi que superou tá na moda Quando a gente bloqueia chorando Quando a gente termina gostando Saudade vem e a gente ignora Fingi que superou tá na moda É nessas que o coração roda É nessas que o coração roda Mas quem nunca perdeu o amor Por um orgulho idiota É nessas que o coração roda É nessas que o coração roda Mas quem nunca perdeu o amor Por um orgulho idiota É assim, duas bocas falando e ninguém quer se ouvir É assim, de tanto faz, de tanto faz, se faz um fim Quando a gente bloqueia chorando, quando a gente termina gostando Sauda de ver a gente ignora, finge que superou, tá na moda Quando a gente bloqueia chorando, quando a gente termina gostando Sauda de ver a gente ignora, finge que superou, tá na moda É nessas que o coração roda É nessas que o coração roda Mas quem nunca perdeu o amor Por um orgulho idiota É nessas que o coração roda É nessas que o coração roda Mas quem nunca perdeu o amor Por um orgulho idiota Deixe mais uma dose pros cachaceiros, velho Na adicionada, o velho Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Qual de nós deixou primeiro de sonhar? Quero te dizer amor, dessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi E não do que será Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão pra não ter fim Não se acende em um olhar A cada gesto seu É eterno pra quem amar Bem maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É eterno pra quem amar Bem maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Qual de nós deixou primeiro de sonhar? Quero te dizer amor Dessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi E não do que será Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão Pra não ter fim Não se acende em um olhar A cada gesto seu É eterno pra quem amar Bem maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É eterno pra quem amar Bem maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Esse amor que já não pede mais nada É eterno pra quem amar A cada gesto seu Envio com Deus Em nome do amor Não tem dinheiro Não tem dinheiro É eterno pra quem amar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Desde que ela foi embora Até meu cavalo chora Não sei o que é que eu vou fazer agora Se pra mim tu não voltar Também não vou ficar aqui Vou vender tudo Minha fazenda, o meu gado Só vai ficar eu e meu cavalo Se pra mim tu não voltar Também não vou ficar aqui Vou vender tudo Minha fazenda, o meu gado Só vai ficar eu e meu cavalo Ei, saudade que eu tô O meu mundo desmoronou Desde que ela foi embora Até meu cavalo chora Não sei o que é que eu vou fazer agora Se pra mim tu não voltar Também não vou ficar aqui Vou vender tudo Minha fazenda, o meu gado Só vai ficar eu e meu cavalo Se pra mim tu não voltar Se pra mim tu não voltar Também não vou ficar aqui Vou vender tudo Minha fazenda, o meu gado Só vai ficar eu e meu cavalo Nadie sou um ferinha Mais apaixonado do que nunca Juro que é a última vez que faz isso Será que cê não cansa de me dar perdido Quantas vezes já perdoei Seu celular é pior que cebola Peguei e chorei Se não me amava, falava que não dava Eu iludido por um erro que só me enganava Mas de traição em traição De o amor acaba Eu vou amar de novo, apostar de novo Só dessa vez vou engolir meu choro Cê tá pisando só porque eu te amo Meu coração não é brinquedo pra cê tá brincando E se a gente procurar entender Por qual razão gostar de alguém assim Que não vale nada Que não se importa É que geralmente o beijo é foda Nadie sou um ferinha É que geralmente quem não vale nada tem um beijo foda Se não me amava, falava que não dava Eu iludido por um erro que só me enganava Mas de traição em traição Onde o amor acaba Eu vou amar de novo, apostar de novo Só dessa vez vou engolir meu choro Cê tá pisando só porque eu te amo Meu coração não é brinquedo pra cê tá brincando E se a gente procurar entender Por qual razão gostar de alguém assim Que não vale nada Que não se importa É que geralmente o beijo é foda Eu vou amar de novo, apostar de novo Só dessa vez vou engolir meu choro Cê tá pisando só porque eu te amo Meu coração não é brinquedo pra cê tá brincando E se a gente procurar entender Por qual razão gostar de alguém assim Que não vale nada Que não se importa É que geralmente o beijo é foda Na de São Ferinha Oh, saudade daquela pessoa que não vale nada Quem consegue entender A cabeça de uma ex Que chama pra ficar pela última vez Eu me arrumei pra você Reservei da dez a seis Aquele quarto que a gente era freguês Agora tá nós dois se olhando no espelho do teto Você chorando e eu quero Porque quando essa luz acender Me esvazia essa banheira Tô perdendo o amor Na minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez Pra última vez não acaba mais Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez Pra última vez não acaba mais Quem consegue entender A cabeça de uma ex Que chama pra ficar pela última vez Eu me arrumei pra você Reservei da dez a seis Aquele quarto que a gente era freguês Aquele quarto que a gente era freguês Agora tá nós dois se olhando no espelho do teto Você chorando e eu quero Porque quando essa luz acender Me esvazia essa banheira Tô perdendo o amor Na minha vida inteira Vamos morar no espelho do teto Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez Pra última vez não acaba mais Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez Pra última vez não acaba mais Lopas espalhadas pela cama Mala aberta na porta do quarto Tô vendo que alguém tá de mudança E decidida a jogar tudo pro alto Você tá levando o meu sorriso E vai deixar a saudade morando comigo Foda é saber que eu sou o culpado De tá passando por isso Se eu pudesse dizer errado Pra não ver nosso amor morrer Mas quem erra não tem razão E o preço que eu tô pagando É te perder Se eu pudesse dizer errado Pra não ver nosso amor morrer Mas quem erra não tem razão E o preço que eu tô pagando É te perder Nadia e sou um ferinha Mais apaixonado do que nunca Lopas espalhadas pela cama Mala aberta na porta do quarto Tô vendo que alguém tá de mudança E decidida a jogar tudo pro alto Você tá levando o meu sorriso E vai deixar o meu sorriso E vai deixar a saudade morando comigo Foda é saber que eu sou o culpado De tá passando por isso Se eu pudesse dizer errado Pra não ver nosso amor morrer Mas quem erra não tem razão E o preço que eu tô pagando É te perder Se eu pudesse dizer errado Pra não ver nosso amor morrer Mas quem erra não tem razão E o preço que eu tô pagando É te perder Se eu pudesse dizer errado Pra não ver nosso amor morrer Mas quem erra não tem razão E o preço que eu tô pagando É te perder E o preço que eu tô pagando 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.